Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Summer Time Saga. E galera, depois de várias tentativas, vamos ver se agora sai. Tô tentando gravar esse episódio há alguns dias e tenho tido muitos problemas com áudio, principalmente com barulhos externos. Tem uma britadeira aqui do lado de casa que, infelizmente, no horário que eu gravo, ela tá sempre funcionando. Mas, antes de mais nada, eu peço a vocês que se curtem o game, querem saber todos os segredos, macetes e um pouco mais da história. Se inscrevam aí no canal, é um cliquezinho apenas pra vocês, mas pra mim é uma grande ajuda. Beleza? Bora lá! Segunda-feira, a Jenny precisa de alguns dias, a Debbie, até quer falar com a gente, mas não dá prosseguimento na história. Alguém no chuveiro. Diário. Aqui no diário dela nós já lemos tudo. Se você quer saber tudo, acompanhe os outros episódios ali. Sempre que sair alguma coisa nova escrita, eu faço a tradução. Bem, vamos lá na Diane. Mas é provável que ela não vai destravar agora não. Ela só vai destravar depois que ela conversar com a Debbie. Ela tem que ter algumas cenas com a Debbie. Isso porque, se eu não me engano, ela vai reformar a casa dela. Ela vai deixar de morar aqui. Vai morar lá com a gente na casa da Debbie. E vai transformar a casa dela num rancho. Pra dar sequência nos negócios dela de... Na produção de leite e na plantação. Então, sem muito o que fazer, eu tô achando que eu vou sacar o nosso dinheiro aqui. E vou comprar o carro. Primeiro eu tenho que ganhar mais um dinheirinho ali. Bora lá. Conseguimos um montante ali de 3 mil dólares, um pouco mais de 3 mil dólares. E vamos comprar o nosso carrinho. Small carro. Carrinho. Carrinho mesmo. Carro pequeno. Eu já tinha comprado esse carro já. Eu recomendo sempre, antes de vocês usarem ele aqui, vocês vão ganhar mais dinheiro. Mas pra acertar todos os passos, vocês salvem antes. E por vir das dúvidas, sempre apertem ESC pra sair, pra reiniciar o game, caso vocês errem alguma coisa. Beleza? Vamos selecionar aqui o nosso carrinho. Que é super macho. Reparem pra você, é um carrinho rosa super macho. Olha, acertei de primeira. Até que eu não tô mal não, hein? 720 dólares. Então compensa demais. Praticamente 3 vezes que a gente trabalhar ali, 4 vezes que a gente trabalhar, já paga o nosso carrinho. Aí já temos um montante de 1.030 dólares, pra não ficar duro. Nosso status aqui só falta o carisma. Então, bora pra casa mesmo. Eu vou ter que gastar esse tempo à noite. Eu vou assistir TV. Passamos a parte da noite. Agora só podemos dormir. Eu não recomendo vocês dormirem no quarto da Debbie, porque pode atrapalhar um pouco no andamento da história, tá bom? Recomendo dormirem aqui no quarto mesmo. Principalmente nessa parte. Barulho de risadas. Splash. Precisa num barulho de água. O que é esse barulho lá fora? O que tá acontecendo? Talvez eu deva checar lá fora pra ver o que está acontecendo. Vou dar uma olhadinha e volto a dormir em breve. Aí a gente passou pela cozinha, abriu a porta lá da área de piscina, e vamos ter ali cenas da Debbie com a Diane. Bem, passadas as cenas, eu tenho que fazer cortes, mas vocês vão poder ver aí no jogo de vocês. Mas basicamente a conversa é... Elas estavam ali na piscina bebendo vinho e conversando conversa de menina mesmo, um pouco mais íntima, pessoais delas. E o nosso nome foi citado, né? No caso, o nome do nosso personagem. Qual vocês escolheram aí? Não vou traduzir tudo aqui ao pé da letra, é uma conversa mais longa, mas é conversa íntima mesmo de meninas. Elas são muito amigas, são como irmãs, então tem bastante intimidade para ter esse tipo de conversa. Ah, outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a Diane é muito boba, né? Ela é muito brincalhona. É uma das mais engraçadas aqui do jogo. E para sacanear a Debbie, que estava lá na piscina, ela falou que ia embora, já estava meio bebinha, pegou as roupas da Debbie e saiu correndo, para a Debbie não conseguir vestir as roupas na hora de sair da piscina. E daí a gente vai ajudar a Debbie. Tem gente, por incrível que pareça, que agarra um pouquinho nessa parte, viu, gente? Então, basicamente, a gente vai subir até o banheiro aqui e a toalha que sempre fica pendurada, que não dá a opção de interagir, vai ficar interagível agora. Então, a gente vai poder pegar e a gente precisa pegar essa toalha e entregar para a Debbie, ok? Então, bora lá. Bem, daí vamos ter as cenas especiais que vocês vão acompanhar no jogo de vocês e conseguimos aí ajudar a Debbie. E ele fala aqui que é melhor voltar para a cama e dormir. Então, a gente não vai lá para o quarto dela. A gente tem que ir para o nosso quarto mesmo para dar sequência na história. Beleza? Galera, por hoje é só. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo e valeu!